Oi, gente! Tudo bem? Beijo! Bom, gente, vamos aprender hoje a fazer essa linda roupa. Olha só que linda! Vamos aprender o passo a passo da modelagem aqui comigo. Quer aprender? Então, vamos lá! Bom, gente, vamos usar esse vestidinho aqui, olha, fazer a modelagem dele, tá? Vou te dar o passo a passo. Primeiro, você pode usar o esquadro, uma folha, a fita, régua de gola, régua de saia, tá? Tudo com a mundial régua. Então, eu vou vir aqui, marcar o meio das costas, vou marcar o pescoço, vou pegar a medida do pescoço, vamos utilizar a numeração 4, que é 28, a medida do pescoço, tá? Vou dividir por 3. Tem vários formatos de fazer, tá, gente? Eu posso ensinar um dia de um jeito, outro de outro jeito, mas tudo dá o mesmo molde, assim, ó, perfeição, tá? O caimento fica perfeito. Olha, medida do pescoço, 28 dividido por 3. Coloco aqui e coloco aqui, que dá 9,5, 9 e alguma coisinha, tá? Coloco aqui e aqui. Medida do pescoço, medida das costas, tá? Desse formato, eu já pego aqui, olha, meus quadros. Vou passar só uma reta aqui pra você já se identificar, tá? Agora, eu vou pegar desse pontinho que eu marquei, vou entrar 2 cm, ok? Entrei 2 cm. Pego minha reguinha de pescoço, vou colocar aqui, olha. Fiz a marcação, tá? Do pescoço. Vou fazer a medida aqui, olha, 28 cm, tá? Olha, dobrei a fita ao meio, porque aqui está dobrado, tá? Vou vir aqui, é da marcação, com a fita em pé, e vou medir, olha só. Deu a medida exata, 28 cm, porque aqui 28 dividido por 2, tá? Então, ótimo. Temos a medida do pescoço, menos o velcro ou botão, né? Porque o meu tem botão. Vou fazer o seguinte, dessa linha, vou descer 6 cm, tá? Agora, eu te explico o porquê. Vou medir 6 cm. Desci 6 cm. Essa linha aqui do pescoço, eu posso colocar aqui, olha, medida do pescoço dividido por 6, que é o que? 28 dividido por 6, tá? E eu coloco a marcação aqui, olha, que vai dar o meu pescoço, mas se eu fizer ele um pouquinho mais larguinho, não tem problema. É só eu colocar mais larguinho, tá? Pronto. Só que eu vou pegar essa retinha aqui, até a medida onde eu parei de 6 cm, tá? Aqui, olha, na mesma altura. Parei aqui. Vou pegar meu esquadro, coloco certinho na marcação das costas, e vou sair minha marcação. Quanto que eu tenho que sair pra fora? É a medida do tórax, que é 36 cm. Coloco a fitinha dobrada também, ó, faço marcação, tá? Esse aqui vai ser a medida da frente, da barriguinha. Coloco mais 2 cm, que é a medida do botão ou velcro, tá? Vou pegar a medida das costas, que é 32, tá? Olha só. Divido por 2, que eu venho do pescoço até a marcação. Temos o top, certo? Próxima vez agora aqui, ó. Ótimo. Vou vir aqui fazendo a marcação. Vou subir aqui fazendo a marcação. Porque aqui, olha, tá vendo? A marcação hoje vai ver o botão ou velcro, tá? Aqui, ok? Aqui, ou você pode baixar 6, ou você pode baixar 5, só pra ficar mais casadinho, tá? A parte da perninha do dog, pra não ficar pegando, tá bom? Aqui, eu vou acrescentar a minha margem de velcro também, ou botões, que é 2 cm. Pronto. Temos a parte do top, que é essa aqui, ó. Olha só, parte do top certinho, ok? Olha só a diferença, tá? Belezinha. Vou deixar bem aqui, só pra mim ter uma referência. Vou pegar agora, novamente, e vou baixar uma medida de... Aqui, olha. Essa parte aqui, eu tenho que fazer um babadinho pra colocar em cima, certo? Mas, depois eu faço. Primeiro, vamos fazer a saia. Vou abaixar aqui, olha só, 12 cm, tá? 12 cm. E vou fazer a medida da minha cintura, que é aqui, olha. 21 cm. Esses 21 cm, vai ser tipo aqui, ó. Daqui dos 12 até o cantinho, tá? Marcação aqui. Vou te ensinar um negócio, rapidinho, facinho pra você fazer, até o cantinho. Baixa 12 e marca até o cantinho, onde você passou os 2 cm ou 12 botões, certo? Ótimo. Agora, vamos fazer o seguinte. Deixa eu arriscar mais um pouquinho, porque é a medida das costas, tá? E eu sei que você estava com saudade de aprender modelagem, né? Então, vamos. Medida das costas. Que deu aqui. Medida das costas, 32 cm, dividido por 2, tá? Aí, eu vou vir aqui, olha. Feito a marcação das costas, certo? Ótimo. Agora, eu venho lá, olha só. Minho esquadro, minha réguinha. Coloco certinho. Pontinha, barra, tá? Se for maior, não tem problema. Esquadra aqui um pouquinho, puxa pra lá, coloque a régua, tá? Ótimo. Agora, eu venho aqui, olha. Feito isso, eu vou vir assim. Pontinha, tá vendo essa curva da régua? Eu coloco aqui. Mais ou menos. Retinho, tá vendo? Olha só. Pronto. Mais ou menos, retinho. Aqui, essa pontinha, eu elimino. Tá? Porque ela vem aqui, olha. Puxa um pouquinho pra fora, entra um pouquinho para dentro. Tá? Pode ficar meio um godezinho. Entendeu? Agora, eu acrescento aqui, olha. A margem do meu franzido. Eu vou franzir ele, certo? Acrescento aqui para a lateral. Temos uma parte de uma saia, olha só. Arredondadinho. Acrescento a medida de 10 a 15 centímetros. Pra poder fazer as preguinhas. Olha, eu vou sair aqui o contorno por fora, certo? Contorno aqui por fora. Ah, vou arredondando. E finalizando na barra, certo? Temos a parte da saia. Recortando, ela vai ficar aqui, olha. Eu só recortei demais. Olha, eu só recortando. Ótimo. Vai ficar o quê, olha? Coloco aqui mais a medida de franzir, tá? E aí, você vai franzir aqui. Aí, você vai cortar outra saia com dois centímetros a menos, tá? Da parte da barra. Ótimo. Temos a parte da saia, a parte do topper aqui. Certo? Deixa eu recortar pra você ver. A parte do meu topper. Não esqueça que você fez a medida exata, você tem que acrescentar a coxulha, tá? Onde tem os recortes. Pronto. Temos a parte da nossa saia. Agora, vou pegar essa parte aqui, olha só. Vamos supor que seja o meu cósseco, tá? Eu só vou colocar aqui, faço a marcação certinha, porque eu tenho que cortar o cós. Olha só. O meu cósseco dobrado até os botões, certo? Então, é a mesma coisa. Aí, o que que eu uso como referência? Aqui, olha. Pego o meu esquadro, coloco aqui em cima e risco, tá? Pronto. Temos o meu cósseco, tá? Vou usar o mesmo tamanho desse, ou um pouquinho maior, porque é só pra me franzir, pra ficar babadinho, tá? Mas, antes, eu pego essa parte que sobrou, vejo se dá, olha só, até lá o cantinho. Vejo a marcação. Dobrei só uma tirinha, tá, gente? Dobrei minha tirinha. Vou colocar aqui, né? Pontinha com pontinha, tá? Olha só. Vê que ela vai ficar aqui, ó, lá no cantinho. Deixa eu passar aqui, fica me atrapalhando. Vendo? Lá no cantinho. Coloquei. É só cortar a pontinha. Coloquei aqui. Corta a pontinha, tá? Coloquei, temos aqui, minha alça, meu cós, tá? E agora, o meu babadinho, que só falta esse, porque a sainha já está pronta. O babadinho, você vai só dobrar uma folhinha, certo? Vai recortar. Com licença, deixa eu tirar aqui. Vamos. Sainha, babadinho, olha só. Porque essa parte aqui, ela tem que ficar menorzinha que essa aqui, tá? Olha isso. E a minha ficou ainda, ficou larga, tá? Então, eu vou recortar. Professora, quantos centímetros que eu corto? Aqui, Alê, deixa eu te explicar. Eu vou colocar um pouquinho maior, porque é franzido, né? Então, vou franzir e vou finalizá-la aqui, ó. Olha só. Vou franzir. Vou dobrar. Vou dobrar. Vamos supor que aqui esteja franzindo na máquina, tá? Olha só. Franzir. Franzir. Não vai ficar aqui no costo, tá? Vai ficar um pouquinho aqui pra cima. Lembra da costura? Pois é, olha. Franziu. Esse é o costo. Vou ficar aqui por cima, tá? Vai embutir ele. E vai ficar esse aqui de babadinho, tá? Que é essa parte aqui, olha. Ótimo. Temos a parte que vem aqui por dentro, que é a nossa alça. Encaixa lá a alça, as costas, babadinho, aí o cos e a saia, tá? Que é franzidinha, freguiadinha. Aí, você vai olhar aqui, ó, mais ou menos na direção. Você vai dividir as costas por três e fazer, assim, uma medida do tórax. Dividido por três, faça a marcação. Que aí, você vai colocar a saia somente nas costas, tá? Não vai correr risco de colocar para frente. E é essa a nossa modelagem. Eu espero que todos tenham gostado e até a próxima.